Sempre morei no Tatuapé, um bairro cheio de ruas gostosas de passear, vilas, praças e um clima muito gostoso. De família mesmo. Meu pai diz que é o melhor lugar da cidade. Ele também fala que é um ótimo lugar pra morar, porque tem tudo o que a gente precisa por perto. Mas um dos melhores lugares do Tatuapé é a minha casa, o Central Park Prime. Olha só a entrada! Ele é novinho em folha e simplesmente maravilhoso. Tudo nele é lindo. Aqui dentro eu vivo como uma princesa. E é aqui, na minha casa, que admiro tudo que este castelo tem. Não é à toa que ele é o melhor lugar do mundo pra morar. Como nos filmes, o meu castelo tem um lindo e enorme parque central, cheio de árvores. Ideal pra gente passear e relaxar, respirando o ar puro e ouvindo o canto dos pássaros. O meu irmãozinho fica tentando subir nas árvores. É muito engraçado! A minha mãe acorda bem cedo pra passear pelas trilhas do nosso parque e ficar pertinho da natureza. Ela sempre aproveita pra fazer um alongamento perto do riacho e diz que isso ajuda a renovar as energias pra começar melhor o dia. Nós também gostamos bastante de ir pra nosso clube. Tem tanta coisa legal lá que nem sabemos por onde começar. Minha mãe costuma fazer pilates com as amigas. O meu pai faz quase todo dia spinning com a ajuda dos professores da companhia atlética. Eu faço balé. Já meu irmão adora as aulas de natação que ele faz. Aqui tem um montão de coisas pra fazer. Yoga, boxe, academia, massagem, sauna, tênis, futebol e squash. Falando no meu irmãozinho, ele não para nem por um minuto. Quando ele não tá aprendendo a jogar xadrez com o Pedrinho ou assistindo desenhos no cineminha, tá brincando com os amiguinhos do playground ou na brinquedoteca. Faça chuva ou faça sol, o lazer aqui é garantido. Já eu adoro ficar com os meus amigos no salão de jogos, jogando ping-pong ou autorama com os meninos. Eles ficam bravos quando a gente ganha deles. Onde Matheus fica muito feliz é na GarageBand. Ele está super empolgado com a sua guitarra e não sai mais de lá. A turma toda se reúne lá pra assistir. Eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso. Já tô até montando um foclube. Ah, ontem foi meu aniversário e o meu dia foi cheio de surpresas. A mamãe me levou pra cortar o cabelo e fizemos as unhas no Espaço Mulher. À noite, a mamãe me chamou até o Espaço Gourmet e quando cheguei, estavam todos lá. Foi muito legal! O papai convidou até um chefe de cozinha pra fazer o jantar pra gente e eu ajudei. Acho que já sei o que vou ser quando crescer. Todos que vieram ontem adoraram nosso apartamento. Ele até saiu na revista. A sala é tão alta e grande que cabe tudo. Tem até uma escada pra chegar na sala de lareira. Quando eu falo pras minhas amigas que eu moro em uma casa de revista, ninguém acredita. Meus tios ficaram impressionados com a GarageBox do meu pai. Eles ficaram um tempão lá falando sobre carros, velocidade. E pra cuidar de todo este reino, tem um pessoal muito legal, do Facilities, que ajudam com tudo que a gente precisar. A mamãe fala que com a ajuda deles, ela não precisa se preocupar com nada. Mas sabe o que é mais legal? É que amanhã eu vou poder aproveitar o meu reino, o meu Central Park Prime, inteiro de novo. E como nas contas de princesa, viver feliz para sempre. E como nas contas de princesa, viver feliz para sempre.